Eu sou o Dill, eu toco guitarra e faço vocal no Gritano HC e em outras bandas aí também. Pô, as três bandas que eu mais gosto, meu, Rato de Porão, Sepultura e Slayer, véi. As bandas que eu mais curto aí. Então, os três álbuns são tipo Anarcofobia, Inner Self, do Sepultura e do Slayer, o Raining Blood. As três músicas é tipo, pô, a da Anarcofobia é a própria Anarcofobia, do Sepultura, Inner Self. E do Slayer tem a Angel of Death. Porra, não sei o que eu fiz aí. Levante Moicano, Terra de Lobisomens e Ande de Skate e Destrua. Três filmes, Poderoso Chefão, Scarface e aí tem um recente aí, Os Oito Odiados. Legal, hein? Os lugares assim que eu mais curto, Recife, Natal, curti pra caralho e Rio Grande do Sul também. Legal pra caralho. Pô, acabei de comer hoje, lasanha, agora um kebab aí, curti pra caralho e um churrasco. Meu, eu não bebo mais, então é cerveja, não, então coca, suco de laranja e vitamina.